O governo definiu hoje, durante reunião de coordenação política no Palácio do Planalto, os projetos e medidas provisórias prioritárias para a votação ainda neste ano no Congresso Nacional. Entre as prioridades do governo no Congresso está o Plano Brasil Maior, que vai redefinir a política industrial no país. O plano será encaminhado ao Legislativo por medida provisória. A assinatura da MP e também o lançamento do Brasil Maior estão previstos para esta terça-feira no Palácio do Planalto. O governo deve encaminhar também, ainda este mês, um projeto de lei complementar que prevê mudanças no super simples, que reúne os impostos que são pagos pelas micro e pequenas empresas. Outros temas que também terão prioridade são a Lei Geral da Copa, o Marco Civil da Internet e o Marco Geral da Mineração. Outros temas colocados como prioridades do governo neste semestre para a votação no Congresso Nacional, como a Lei Geral da Copa, o Marco Civil da Internet e o Marco Legal da Mineração. O governo também está atento aos projetos que aguardam votação no Legislativo, como o Código Florestal e os créditos extras para o programa Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria.